E hoje ele vai batizar alguém da família aí, vai batizar alguém. O neto, né? Eu disse que se quiser batizar mais alguém também pode, não tem problema. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Quem sabe você está numa tensão muito grande, nervoso, nervosa. Alguma coisa presa dentro do peito. Que você quer soltar com choro. Quer derramar a sua alma para o Senhor. O clima é tenso. Expectativa muito grande. Não se sabe de nada do que vai acontecer. Notícia ruim de todos os lados. Fake news, videozinho, coisa aradinha. A única coisa que alegra os nossos corações é que nós temos um Deus que está no controle de tudo. E esse Deus está aqui nesse lugar para abençoar a sua vida e você receber esperança. E nesta oração eu quero que você sinta a paz. E se você quiser derramar a tua alma para Deus em lágrimas. Diga a Deus estou aqui entregue nas tuas mãos. Minha vida, meu hoje, meu amanhã, meu futuro, minha juventude, meu casamento, minha família, minha velhice, meu trabalho, minha vida financeira, tudo. E também a minha mente, meu coração, tudo para o Senhor. Entrega tudo para o Senhor. Confia nele. E ao mais ele tudo fará. Glória a Deus. Glória a Deus.